Você já tentou varrer a areia da praia Já ficou no escuro ouvindo o canto da cigarra Já ficou no espelho ouvindo o solzinho da sua cara Já dormiu sem ninguém num canto de rodoviária Já dormiu com alguém por migalha Você já tentou varrer a areia da praia Você já tentou varrer a areia da praia Já perdeu a hora quando o tempo para Já quitou uma palavra até perder a fala Já colocou todas as roupas do armário na mala A sua casa já desmoronou no meio da sala Você já tentou varrer a areia da praia Já quis demais alguma coisa já Quis alguma coisa já Jamais quis alguma coisa já Você já tentou varrer a areia da praia Já viu sumir a última estrela da madrugada Já ficou no dia ao mesmo ano sem fazer nada Já colocou todas as roupas do armário na mala Já colocou todas as roupas do armário na mala A sua casa já desmoronou no meio da sala Você já tentou varrer a areia da praia Jamais quis alguma coisa já Já quis demais alguma coisa já 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 Se inscreva.